Olá pessoal, meu nome é Vânia e você está no canal Tudo e Muito Mais e hoje eu trago para vocês vídeo de comprinhas e também de presentinhos que eu ganhei nesse fim de ano. Eu espero que vocês gostem porque eu vou mostrar tudo aqui no canal para vocês. E vamos do primeiro item. E já esse outro que eu vou mostrar, vocês já vão saber porque é branco e eu comprei para usar no ano novo. E deixa eu mostrar para vocês, eu vou ver se eu consigo mostrar. Deixa eu ver se ele está virado. Não, não está virado não. Olha pessoal, ele tem uma aberturazinha aqui na frente e ele é como se fosse uma batinha, tem um elástico aqui mais embaixo e o pano dele é assim bem molinho, bem molinho mesmo e ele tem um lascadinho aqui na lateral, não sei se vocês conseguem ver. E também tem fogo porque ele é um paninho assim bem molinho, bem fininho e aqui atrás é tipo uma regata. E esse vestido assim fica super fashion, super soltinho no corpo, eu gostei muito. E inclusive eu usei esse vestido aqui com um presente, vou mostrar para vocês que eu ganhei de uma linducha, de uma cliente minha do Salão Realce. Um beijo Simone, já até falei o nome dela, hein? Muito obrigada, viu? Gostei muito do presente e ela me encontrou, ela me encontrou numa lojinha, assim por acaso, eu estava com as meninas numa lojinha e ela me encontrou e ficou me enrolando, me enrolando para ver assim mais ou menos o meu gosto, sabe? Pessoal, ela ficou me analisando e eu rodei, rodei na loja e eu comprei, vou mostrar para vocês. Eu comprei esse par de brincos, muito bonitinho, muito a minha cara, né pessoal? Porque eu gosto assim, dessas coisas assim, chegueis, aí eu toda, eu me acho assim, sabe? Quando eu acho uma coisa assim, bem espalhapatoso, bem vânia. Então, ela comprou esse aqui para mim, eu amei. Muito obrigada, Simone. Foi o que eu usei no meu ano novo. Um presentinho da minha mãe, inclusive, pessoal, essa blusa que eu estou, vou mostrar para vocês, o modelinho, ela tem a alcinha aqui fininha, ela tem essa aberturazinha aqui no ombro e ela tem uma renda aqui embaixo assim no braço, tá vendo? E além disso, mostrar para vocês, tem uma abertura aqui atrás, bem legal, tá vendo? Uma blusinha assim, super fashion. E essa blusinha eu ganhei da minha mãe, obrigada, mãe. Um beijo para você, viu? E também essa aqui que a minha mãe me deu. Essa ela tem um detalhe bacana, gente, olha que detalhe. Vocês estão conseguindo ver aí, muito legal o detalhe dessa gola, dessa blusa, olha. E além desse detalhe da gola, olha a manga dessa blusa. Vê se não é chique, pessoal. É muito chique essa blusa. Olha a manga, ela tem esse babadinho, além do babado ainda tem essa rendinha. E ela é tipo uma batinha, ela é uma batinha. O pano é tipo um, eu acho que é viscose, eu acho que é viscose esse pano. Eu não tenho muita certeza não, porque eu não entendo muito assim de tecido. Ela é uma batinha mesmo para usar assim bem soltinho, tá? E eu gostei muito. Esse aqui foi minha mãe que me deu. E, pessoal, eu estou nessa onda de preto e branco, como vocês estão vendo aí no vídeo. Com essa sainha aqui, vou levantar para vocês verem. Essa sainha aqui, ela é uma sainha bem soltinha. Ela é com lycra também, ela é tipo um material que tem, que estica. E ela é assim, meia vazê. Bem bonitinha. Essa sainha aqui, pessoal, eu comprei na Marisa, porque eu sou dessas. Sabe? Tem gente que só usa marcas, caras. Eu não. Eu entro na loja e, inclusive, nem escolho muito as lojas, não. Sabe? É C&A, é Riachuelo, é Marisa. Vou na feirinha também, porque eu sou dessas. Eu não tenho esse negócio de marca, não. Eu gostei. Se eu tiver dinheiro, eu levo e eu vou vestir, sim. Mesmo que não seja de marca, porque eu me sentindo bem com a roupa. Eu me sentindo bem com a vestimenta, isso é o que interessa pra mim, isso é o que importa. E eu comprei esse aqui, adivinha onde, pessoal? Na feirinha. E eu amei, gente. Isso aqui custou uma bagatela. Como é que fala assim mesmo? Eu acho que... Ah, uma pechicha. E esse aqui eu comprei, adivinha por quanto? 20 reais. Duas matinhas de 10. Adoro! Muito baratinho, pessoal. E... Preto e branco. E de listrinha, pessoal. Olha a manga. Uma manguinha bem compridinha. E eu gosto muito, sabe por quê? Esse aqui dá pra usar de várias maneiras, pessoal. Pode usar com uma leg. Eu posso estar usando ele assim, como se fosse um... Um chale. Cintura. Eu posso estar usando também na cintura, amarradinho assim, na cintura. Lógico que não com essa roupa, né, gente? Porque lista com lista não dá, né? Mas, assim, eu posso formar vários looks. Posso jogar um casaco aqui por cima. Sabe, colocar uma meia fio oitavo. Eu posso colocar uma bota se tiver frio. E um casaco que vai ficar super show. E as roupas. Ainda tem uma que eu ganhei de uma amiga muito querida. Eu vou mostrar pra vocês. Uma pessoa muito especial que... Assim, não tem muito tempo que nós somos amigas, não. Sabe, pessoal? Tem pouco tempo. Mas, sabe quando você conhece uma pessoa e que você olha pra pessoa, assim, parece que você conhece já há bastante tempo. Que você tem aquela afinidade com a pessoa. Que o seu coração bateu, assim, no coração dela e... Muito amor. Então, esse presentinho aqui também é preto e branco. Que eu tô numa onda, assim, tão preto e branco. Sabe, gente? E ela me conhece bastante já, sabe? Apesar do pouco tempo, mas a afinidade é tanta que ela sabe bem o meu gosto. Olha que bonita a blusa que ela me deu de presente. E a minha amiga, o nome dela é Paula. Ela me deu esse aqui de presente de Natal. Atrás ela é cruzadinha. E o material, ele é bem fininho. Então, tem que usar com um sutiã, assim, de... De... De bojo. É, de bojo. Mas sem alça, né, pessoal? Eu esqueci o nome. Ai, meu Deus. Tipo um topper, né? Usar tipo um topperzinho branco aqui por dentro. Porque... Pra não aparecer as alças. E... Pra aparecer mais... Essa... Esse detalhe, né? Da blusa. Que ela é muito linda. Gostei muito. Um paninho levinho, ó. Gostei muito. Inclusive, já usei. Eu queria uma bolsa. É... Uma bolsa nude. Uma bolsa que combinasse com tudo. E eu fui na feirinha. Sim. Outra vez na feirinha. Porque a feirinha, pessoal, É tudo de bom. Eu gosto muito. E eu tinha mostrado pra vocês No vídeo anterior Um sapato que eu comprei. Inclusive, vou até mostrar de novo O sapato pra vocês. Esse sapato aqui. E eu comentei no vídeo Que esse sapato é da Visano. E ele calça super bem. Eu super recomendo. Pessoal, os meus dedos dos pés Eles são bem largos. Infelizmente, né? Fazer o quê? Assim, mas não é feio não, tá? O meu pé é até bonitinho. Só que os dedos são mais largos. Então, assim, São poucos os sapatos fechados, assim Que ficam confortáveis no meu pé. E esse aqui, gente, da Visano Eu super recomendo, tá? Quem tem problemas aí Com sapato fechado Os sapatos da Visano Eles calçam super bem. E esse sapato aqui Vou até mostrar pra vocês Um segredinho. Não sei se vai dar pra vocês verem, pessoal. Acho que não. Acho que eu vou ter que tirar. Se bem que não dá mais pra tirar Mas eu comprei, pessoal, da Avon Uma paunilhazinha Tá aqui, tá vendo? Olha E coloquei fixei aqui, ó Porque esse sapato Ele é meu número certinho Mas ele sai do pé Então, eu coloquei isso aqui, ó Então, agora ficou super confortável Ficou uma maravilha E eu queria, pra combinar com este sapatinho aqui Eu queria uma bolsa E eu corri lá na perinha E encontrei a tão procurada bolsa Vou mostrar pra vocês E a bolsa Ela é... Hum... Não sei que marca que é essa Origami Origami, pessoal Olha que bolsa mais fashion Olha Olha os detalhes dessa bolsa É uma bolsa de couro Tá? E... Eu gostei muito, pessoal É uma bolsa bem bacana É maior Tem esse fecho aqui E por dentro é bem bacana mesmo Já tá até... A bolsa já tá até com as minhas coisinhas aqui Porque eu sou dessas Eu compro uma coisa Se eu gostei, eu já vou logo usando Eu não espero, tá? Eu procuro até as oportunidades Eu fico pensando Ai, o que é que vai ter esse final de semana E aí já uso logo E pronto Acabou logo aquela... Sabe aquela expectativa? De calçar algum sapato novo De vestir uma roupa nova Até mesmo uma bolsa Porque assim Se eu comprei Eu já tenho que inaugurar logo E vou mostrar mais umas coisinhas pra vocês Só que agora Não são mais roupas Eu quero mostrar pra vocês Que eu comprei Essa paletinha aqui Vocês conseguem ver a paletinha E tem umas cores bem legais Olhem Sabe? São cores bem top mesmo Cores que eu... Eu amo usar essas cores como sombra E essa paletinha é muito bacana E ela é da Louis Ansi Além dessa paletinha Eu comprei num lugar Aqui em Belo Horizonte Tem um lugar chamado O Iapoque Que tem muitas coisinhas Que vem de fora Sabe? Do Paraguai Da China Do Japão Mas Eu gosto E gosto muito Então fui lá no Iapoque E tem coisas originais lá também Comprei Esta Ai gente Esse estojinho Eu estou amando Amando, amando Muito amor por ele E não custou barato não Tá gente? E também é da Louis Ansi E é face Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês Vou abrir aqui Olha pessoal Tem aqui um estelinho Né? Pra você estar olhando aqui E fazendo sua make Além disso Tem aqui É... Olha pra vocês verem Quantas cores maravilhosas Tem nessa paleta Nesse estojinho Muito Muitas coisas bacanas E também vem Pessoal Com Ai você levanta Aqui Tem mais Dois pincéis Tem aqui Não sei se está dando pra vocês Eu tenho dois pincéis E tem mais uma... Tipo uma escovinha Um espanadorzinho aqui Que é pra fazer contorno Tá vendo? Bem bacana Eu amei E é linda Linda, linda, linda Eu gostei de todas as cores E custou 60 reais Eu... Assim Achei um pouco carinho Mas É coisa boa E eu gostei Então comprei Tinha muito tempo Que eu estava procurando Além disso Também comprei Esse corretivo E ele é da Natura Desculpa pessoal A câmera caiu Comigo acontece de tudo Não é fácil não Não é mole não E aqui como é tudo assim Tudo improvisado mesmo Não tem muita... Muito efeitos especiais É tudo no preto e branco Caiu Vamos colocar de novo no lugar E vamos continuar o vídeo Tá vendo? É da Natura Esse corretivo Da Natura Bascãozinho Que eu amo Eu tenho gostado muito Esse corretivo Eu pago isso aqui Nessas áreas Aqui assim E Se tiver alguma espinha Algum Algum pontinho aqui Preto Que eu preciso corrigir Eu corrijo com esse corretivo aqui Que eu estou amando Além disso Eu fui na lojinha de importado Porque até a lojinha de importado Eu amo É uma das coisas que eu gosto também Quando eu vejo lá assim A partir de 1,99 Eu vou pra dentro E eu comprei Essas unhas Da Macrylan Muito top Vou mostrar aqui pra vocês Vocês já devem ter notado aí Que eu amo essas cores Sabe? Essa corzinha aí É tipo um... Ah, é um lilás bem escuro Tipo um roxo mesmo E essas unhas são top, pessoal E essas unhas estão por 6,99 Uma pechicha Essa outra aqui Tá vendo? Ela vem... Ela é tipo uma francesinha Vem com lacinho Ai, é muito, muito fofa Esse esmalte que eu tô aqui também Tá vendo? Ai, que fofo Olha, gente Antes eu não usava vermelho E agora eu tô nessa onda De vermelho Estou amando Antes nem batom assim escuro Eu não usava muito, pessoal Mas eu tô... Eu tô saindo um pouco assim Do meu habitual, sabe? Do que eu... Do meu cotidiano Não, eu tô saindo assim Do... Da rotina É, eu tô saindo da rotina E tô usando umas coisinhas assim Diferentes Que eu não costumava usar Mas que agora eu estou usando Eu acho que isso deve ser Por causa da idade Porque a idade vai chegando E quando a idade vai chegando A gente vai mudando E isso é super normal Tem mais umas coisinhas aqui Que eu quero mostrar pra vocês E é pra fazer maquiagem Isso aqui, pessoal Tava todo mundo usando Sabe? As blogueiras famosas As youtubers famosas Estavam tudo fazendo resenha E usando E aí eu não podia ficar de fora Eu sou simplesinha Eu sou pobre Eu sou humilde Mas eu comprei E essa é a minha escovinha E ela é da Macrylan Macrylan Nossa, eu nem sei como é que eu mostro isso aqui Pra vocês, pessoal Porque eu acho que fica Da Macrylan E essa escovinha Ela é maravilhosa Quem não tem Eu recomendo, pessoal Ela é carinha, tá? Ela não é barata, não Essa aqui custou Se eu não me engano Deixa eu ver aqui Na embalagem dela Não custou baratinho, não Essa aqui custou, pessoal Olha aqui esse preço Bem carinho Mas vale a pena Eu estou amando Eu vou colocar um pumperzinho aqui De base Coloca um pouquinho de base E essa pequena aqui Já custou Então, assim Em vista da outra É bem mais em conta Então, se você não tiver condições De comprar a outra maior Você pode estar comprando Essa pequenininha aqui Que também é da Macrylan Tá vendo? Macrylan E eu adoro essa marca Macrylan Tudo da Macrylan É muito bom Tá? Eu super aprovo E Ela é bem Tá vendo? Não sei se Olha Se vocês conseguem ver Ela é bem fofinha Bem fofinha, sabe? Muito boa E aí Coloca a base aqui E Tcharam E vai espalhando tudo E você também consegue Passar a base direitinho Aqui no Ao redor aqui do olho E passa Só, pessoal Que essa menorzinha aqui Você vai demorar um pouquinho mais Nem a maior rapidinho Você passa Mas essa aqui também É muito boa Então se você não conseguir Comprar a maior Você pode comprar Essa pequenininha aqui Que você vai estar Bem servida também Além disso, pessoal Eu fui na feira Sim, na feira de novo Só que não foi uma feira qualquer, pessoal Foi na feira Da Beauty Fair Da Beleza Isso mesmo A feira da beleza Que aconteceu aqui Em Belo Horizonte No Expo Minas No Expo Minas E eu não perdi E eu fui nessa feira E trouxe vários produtinhos Para o meu salão Eu não mostrei aqui No canal Os produtinhos Porque São muitas coisas É pó descolorante É pó descolorante Progressivas É tinturas Para cabelo Eu trouxe vários produtinhos Nessa feira Lá no Expo Minas E um desses produtinhos Foi este aqui Pessoal Vou mostrar para vocês Que é um produtinho Muito bacana Parece uma caneta Mas não é uma caneta Está vendo? É um produtinho Bem legal Que ele funciona A pilha Pessoal Olha o barulhinho E esse produtinho Aqui Ele serve Para uns detalhes Por exemplo Você tem uns pelinhos Aqui na sobrancelha Aí você consegue Tirá-lo Se por um acaso Você foi aí No lugar E não deu tempo De você tirar o bolso Você usa esse aparelhinho Aqui E rapidinho Resolve o seu problema Se por um acaso Não der aí Para você depilar Então esse aqui É uma opção Eu achei muito legal Muito interessante E é a pilha Tem duas pilhas Se eu não me engano Aqui Eu nem estou Aqui pessoal Está vendo? Tem uma pilha só E é muito prático Muito prático mesmo Gostei muito E esse aqui Se eu não me engano Ele custou R$29,90 Foi bem barato Foi caro Além disso Eu também comprei Ah não Esse aqui Eu não comprei Esse aqui Foi um brinde Que eu ganhei Lá na feira Que foi um lápis Retrátil E ele é nessa cor Pessoal É uma cor Tipo um prata Ele é bem bacana Sabe? E eu gosto dele Para estar Fazendo aquela linha Aqui na sobrancelha Sabe quando você Precisa dar uma clareada Aqui nessa parte Interior Ou então Você passar aqui No cantinho Lagrimal Também é muito bacana Fica bem legal mesmo É um lápis Retrátil É um lápis Para o olho Na verdade Mas aí eu uso De outras maneiras Também Porque eu sou Desse Na minha infância Vou contar Para vocês Na minha infância Eu usava muito Este batonzinho Aqui Alguém está lembrando aí? Olha Ai pessoal Nossa Na hora que eu vi Isso aqui Eu vi isso aqui Sabe aonde? Noia Poké E eu amei Eu já corri Lembrei da minha infância Eu falei Não Eu tenho que levar E isso aqui Pessoal É baratinho Demais Eu comprei R$2,99 R$3 Baratinho mesmo E a cor Da embalagem É a cor Aqui da bala Porém Quando você passa É um tom Vermelho Rosado Vou mostrar Para vocês Aqui Vamos ver Não sei se vai funcionar Muito Aqui não vai funcionar Muito Porque eu sou bem Morelinha Pessoal Espera aí Ver se eu consigo Marcar aqui Para vocês Na palma da mão Porque gente Preta é assim Na hora de marcar Nada aí Contra os moreninhos Que até Eu também Sou bem moreninha Mas assim Na hora de mostrar Para vocês Eu tenho que marcar aqui Porque senão Vocês não conseguem ver direito Está vendo Olha É uma cor maravilhosa E o bom de tudo É que é baratinho Custou uma pechincha E ele dura 24 horas E isso Para uma mulher É tudo É bom demais Então eu super recomendo É muito baratinho Quem não tem Se você Vem em algum lugar E ir em uma feirinha Olha Pode comprar Porque é muito bom Esse kit É um kit Tá pessoal E estava com um precinho Maravilhoso Maravilhoso mesmo Era promoção De fim de ano Tá Olha pessoal Eu comprei Esses dois produtinhos Aqui Eles vieram 0800 Assim Porque a Boticário Ela é tão maravilhosa Tão maravilhosa Que de vez em quando Ela faz essas gracinhas E eu comprei Da minha mãe Que ela revende Ela é uma consultora Da Boticário Então quando tem oferta Ela logo me avisa A ex Então o preço da Polônia Veio mais esses dois produtinhos Que formou um kit Então eu saí super ganhando Porque esse preço de 109 Era só a Polônia E veio mais dois produtinhos A Boticário não é top pessoal É muito top Eu amo a Boticário Esses vídeos de comprinhas São realmente bem grandinhos Mas eu espero que vocês vejam aí O vídeo até o final E se você gostou Se inscreve no canal Pra fortalecer aí Pra crescer o nosso canal A cada dia E se você quiser Fazer alguma perguntinha Pra mim Pode deixar aqui embaixo Tá? Nos comentários Se você quiser aí Fazer alguma perguntinha Você pode deixar aqui Nos comentários Diz aí o que você achou Do vídeo Pode falar também Por exemplo Se você tiver aí Alguma curiosidade De saber alguma coisa Sobre mim Ou se você quer Que eu faça um vídeo Por exemplo De desafio Ou alguma tag Diferente Que você queira Que eu responda Você pode deixar Aqui embaixo Na descrição Eu vou voltar Porque eu amo Estar aqui Com vocês Eu amo gravar vídeo Pra vocês E eu me sinto Bem mais próximo De vocês Quando eu estou aqui Atrás da telinha E eu quero dizer Pra você Pra você E toda a sua família Porque a saúde É tudo Depois de Deus É claro E um beijo Pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau pessoal Se inscreva no canal Deixa bastante joinha Não esquece pessoal Deixa joinha Que vai ajudar muito Um beijo Com Deus Tchau tchau E aí Tchau Tchau